Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Nós iremos confeitando esse bolo, um bolo feminino para iniciantes, uma decoração bem simples. Essa primeira camada é só para segurar os faredinhos aqui na lateral. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. comigo. Que Deus abençoe a todos.